Muito bom dia, minha gente! Começando mais um vídeo no canal e esse tá muito especial. Vou começar pra vocês o meu dia pré-Rock in Rio e Rock in Rio, né? Estou indo pela primeira vez ao festival. Confesso assim que eu não sou amante de música, mas eu fui convidada pela C&A, gente, para curtir o festival, para estar no estande da marca. Eu estou querendo gravar todos os bastidores pra vocês, então, né, não podia deixar de gravar um vlog. Eu vou fazer uma cobertura muito básica, assim, no Insta. Vou gravar só algumas coisas, porque eu quero aproveitar muito o festival. E aí, aqui pro YouTube, eu quero tentar gravar. Não sei se eu vou conseguir por conta de música, mas eu tentarei gravar todo o meu dia, o trajeto, tudo certinho pra vocês. Agora são 8h15 e eu vou pedir meu Uber, porque estou indo fazer cabelo penteado. E, assim, uma curiosidade, gente, é que essa é a primeira vez que eu vou fazer maquiagem fora. Primeira, primeira vez real, porque eu sou formada em maquiagem profissional. Trouxe vocês aqui pro banheiro, sabe por quê? Eu vou colocar minha lente. Eu já estava esquecendo, né, que eu vou fazer maquiagem, já tem que estar de lente. Depois eu não vou enfiar a mão dentro do meu olho com o olho pronto, né? Pelo amor de Deus. Então, eu vou fazer isso agora. Ó, eu faço muito simples, gente. Eu abro aqui, ó. Olho preferente, encosto o lente, piscou, lente entrou. É muito fácil de colocar. Eu tinha mais dificuldade pra tirar do que pra colocar. Mas, enfim, gente, é a primeira vez que eu vou fazer maquiagem pra fora. E o penteado eu só fiz no meu casamento. Fora isso, gente, eu nunca fiz penteado nem maquiagem fora. Eu que sempre faço, sempre me viro do meu jeito. E, na verdade, eu sou formada em maquiagem profissional, né? Então, tô acostumada, super acostumada. E, assim, é difícil eu confiar em alguém pra fazer. Só que a Lu, eu acompanho o trabalho dela há muito tempo. Eu a conheço já há muito tempo. Conheço a história dela no mercado e admiro demais. E ela me convidou, né? Pra me armar lá. E eu não pensei duas vezes, porque eu confio muito nela. Então, eu sei, minha amiga, que eu vou sair de lá belíssima. Provavelmente até com uma produção que eu não estou acostumada a fazer. Se atualiza sempre. E, com certeza, as técnicas de hoje estão muito melhores, né? Então, sei que ela vai arrasar. Na época que eu atendia, a gente faz... Eu não gostava, tá? Nunca gostei. Mas era muito comum, maquiagem muito pesada. E nos olhos, principalmente, é muito comum, cut crease. Então, era aquela maquiagem muito caricata que eu também não gostava. Porque eu não achava que realçava a beleza de todo mundo. E agora tá muito em alta, né? A maquiagem embelezadora. Então, minha amiga, eu acho que eu vou sair de lá belíssima. Mais belíssima do que eu já sou. Então, minhas amigas... Vou compartilhar. Vou compartilhar tudo com vocês. Já pedi meu Uber. Tiago chegou do trabalho agora. Ele estava viajando. Ele estava viajando do trabalho. Chegou. Só tomou café comigo. E foi cortar cabelo. Ele falou assim... Ah, não. Tem que cortar cabelo. Eu falei... Garoto, você vai em cima da hora. Porque o barbeiro dele, gente... Pior do que... Salão de beleza, tá? Demora horror antes. E eu falei... Você vai se atrasar. Ele falou... Não, não vou não. Vai dar tudo certo. Falei... Eu quero ver. Aí foi lá e eu tô indo pro salão. Guardando meu Uberzinho. A gente fica fazendo propaganda da Uber direto aqui, né? De graça. Gente, não gravei na Luane. Foi correria total. A gente gravou uns conteúdos para o Insta. Então, não deu pra gravar lá. Mas, ó... Cabelo pronto. A maquiagem, ela deu o nome. Deixarei aqui pra vocês o nome. Tem de todo o Rio de Janeiro. Os produtos todos importados. Ela entende muito. Super tranquila. Sabe? Segura. E vai te entregar. Tipo... Não só de fazer maquiagem com ninguém. Mas eu fiquei super tranquila de entregar na mão dela. Porque eu sabia que ela ia dar o nome. E ela deu. E é isso. Olha o look. Spoiler já do look pra vocês. E é isso. Eu vou comer pra poder sair. Tava faltando a cereja do bolo no look. Fazer vários carões de lá. Tá? Maravilhosa. Ai, gente. Ceia. Vem com a ceia. Tchuki, 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 tchuki. Uma dica que a gente pegou, como eu já falei pra vocês em blog aqui. Eu aprendo com o erro dos outros. Então, pegamos a dica de comer bem. Como eu tenho que estar lá no estande da ceia há quatro horas da tarde. Dá tempo da gente sair e almoçar. Então, estamos almoçando antes de sair. Porque uma lá é caro. Segundo, né? Eu só vou, acho que consegui parar pra comer, seis horas da noite. Então, minha amor. Se eu não almoçar agora, eu tô ferrada, né? Então, minha gente. Já estamos almoçando. Já deixei tudo pré-organizado. O Thiago terminou o almoço. Cheguei. Só coloquei meu look. E vamos sair. Tá a cozinheira agora? Tá usando. E olha que roupa brilhante. O que tu achou desse look? Fala aí. Tá bom. Ele falou o quê? Fala o que tu falou. Eu não compraria, não. Mas usando ficou bom. Não se recusou, né? A usar. Daqui a pouco ele vai dar uma voltinha pra vocês verem o look. Tá lindo. E ele é um gato. Qualquer coisa fica linda. Ah, perfeito. Ó, gente. Tá vazio, hein? Já cheguei ganhando brinde. Ó, que chique. Já aqui. E que é isso? Arrasou. Não, ué. Tô vazando amizade. Assim que vai. Ela já ri. Espontaneidade, minha gente. Chegamos no BRT porque a gente é o quê? Por vão, entendeu? A gente vem como? Com a galera? Não tem nada de... É, primeira classe. Primeira classe, não. Claro, só a Tissão não veio de primeira classe porque eu não tinha no horário que ela queria vir. Porque se não, ela teria vindo. Eu já tô aqui nervosa. Será que eu vou conseguir entrar, gente? Tô com o Liv no WhatsApp avisando que eu tô chegando. Mas eu achei que ia ser pior. Tá tranquilo. Pelo menos por enquanto. Vamos ver se eu vou amassar. Dá conto pra vocês. Tá? Tô com o Liv no Brasil. Toda hora eu tô com o bagulho. Ó. É de novo. Baldo. E Natura. Nunca fui triste. Natura. Natura. Nunca fui triste. Estamos sentados no BRT, meu amor. Tudo bom? Acham que a vida é um morango. Vocês estão enganados. Ó. Gente, é uns 20 minutos de caminhada, tá? O BRT deixou a gente lá, 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 lá atrás. Mas tem que vir andando. E a fila tá enorme. Ó, só pelo mar de gente. Dá pra vocês verem lá. Depois eu mostro pra vocês a fila. Depois que você passa aqui, desce lá do BRT, passa aqui, você ganha uma pulseira já pra volta. Porque a volta não vai ter bilheteria aberta, né? E chegamos. Uma dúvida, né? Da baixada pra cá. Com o Uber, que deixou a gente na alvorada até o BRT. Foi uma hora e vinte. E eu combinei com o Uber, né? Eu não chamei no aplicativo. Eu fiz particular porque já me deixou ali na alvorada. Foi top. Gente, tá muito cheio, muito cheio, muito cheio. Tem muita gente na fila. Será que eu entro hoje ainda? Já na fila estão entregando água, gente. Ó, que chique. Que é muito bom. Até o momento, não achei nada desorganizado. Muito pelo contrário. Entramos, gente. Primeiro perrengue chique. Já pra tirar foto no corte. Vamos que vamos. Eu fiquei quietinha. Deu nada. Eu fiquei quietinha. Eu fiquei quietinha. A pessoa acaba maquiaitada. Ele é pior do que eu, gente. Ele viu primeiro que eu o negócio. Isso aqui não vale nada. Ó, ó. Muito cheio. Mas assim, eu não achei perrengue. O único perrengue que já passamos foi pra entrar. Uma hora. De fila. A gente demora mais vir na fila do que vindo. E eu moro do outro lado do Rio de Janeiro, tá? Então... Cheguei e vim direto pro meu espaço, gente. Ceia. E olha onde a amiga de vocês chegou. Espaço VIP. O estande da Ceia bombando. E olha onde a amiga de vocês chegou com a ajuda de vocês, gente. Espaço VIP. E olha essa pista, gente. Exclusividade. Lindíssima. Ó. Ó. Boa tarde, Rock in Rio. Para o palco Sunset, rolando o show. Tem uma turinha aqui. Vocês jogam um joguinho, cadastro. Passiva de um jogo. Da memória. Super bacana, gente. Gente, ó. Aí aparece que a pessoa tá concorrendo e ela participou do jogo da memória pra poder ganhar o brinde. E os brindes são jaqueta, camiseta ou acessórios. E tudo isso você consegue personalizar. E tem os outros brindes ali também. Chegando na loja da Ceia, já fui no estande. Não gravei, lógico. Né? Porque não sei, gente. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Onde você encontra a Ceia no Rock in Rio? Vem que eu vou te mostrar. Veio no Rock in Rio, precisou trocar o look, precisou incrementar a Ceia aqui, meu amor, pra te ajudar. Trabalhos de entregues. Muitos jovens. Agora eu vou lá encontrar o meu baby, meu marido. Ih, gente. É muito engraçado. Eu não tinha... Nunca tinha vindo, né? Então já falei pra vocês. Aí aqui rola um show no palco santo. Aí acaba que a galera corre pra lá, que é o palco mundo. Aí acaba lá, a galera corre pra cá. Entendeu? Uma loucura, gente. Uma loucura. E parece que tem um outro palco que eu nem achei ainda. Gente, isso aqui é um mundo. É muito grande. Muito grande. Tô passada. Ó. Ali tem a roda gigante. Pra cá eu acho que tem os outros brinquedos. Inclusive eu quero ali no Bob's pra descer no Escorrega. Tem. E ali tá rolando um show que eu não conheço. Tudo bom. Conheço nada, tá, gente? Aqui na loja de produtos oficiais que um amigo meu pediu um negocinho. Então vou gravar. Vou gravar não. Vou ver aqui pra ele. E é isso. Vou dar uma olhada também. Tem os pinhos, tem, ó, uniforme, uniformes não, camisas, casadas. Gente, muita coisa. Pra vocês que onça tá em alta. Olha aquela canga. Onça, escrito Rock in Rio. Adorei também a bagzinha. Tem biquíni. Tem um monte de coisa aqui. É coisa de menina, bandana, muita coisa. Interessante. Sempre repara o quê? No look, né? Estilosa, estilosa. Mas essa calça aqui não dá pra curtir Rock in Rio não, tá? Rio de Janeiro é quente. Tem umas meninas lá no estande da CEIA que super usaram o couro. Gente, avisei. Fiz vídeo, avisando no Instagram. Todo mundo se arrependeu. Rio de Janeiro é quente demais, gente. Muito quente. Tem lojinhas. Lojinhas pra comer. Aqui o palco é inspirado no Teatro Municipal. Aqui Casa Branca. E eu vou ali. Eu quero ir ali na Tchilibinha. O pretinho do que eu experimentei, ó. Também bem estilosão. E corrente prata. Na partezinha aqui de cima tem o espaço do Kit Kat. Pra lá tem o espaço de favela. Tem um outro palco, gente. Quando eu acho que acabou, nunca mais acabou. Tudo, absolutamente tudo, tem fila. Ele já ficou me esperando o maior tempão sozinho, coitadinho. Agora eu vim assistir o show de uma banda que eu não sei cantar as músicas. Mas nada novo sobre o sol. Tudo bom porque eu não sei cantar de ninguém. Mas é isso. Tamo aqui. Toquei roupa, bebê. Só no Lu. Aqui é só no Lu. Não tem onde é nada. Ó. Tá saindo uns fogos ali, gente. E tá... Cara, é muito impressionante. Porque a gente tá super longe. Não longe, né? Mas a distância é muito grande. O fogo tá saindo aqui em cima. E a gente tá sentindo um calor. Parece que o sol tá na nossa cara. Daqui, cara. Surreal. Cadê? Não tem mais fogo. Só porque eu comecei a gravar. Vai. Olha, gente, a tirolesa. O pessoal vai passar agora, ó. Muito legal. Eu não sou das aventuras, mas eu super iria. E outra, e outra. Pessoa pra baixo, tá? Mas eu vou tudo pra baixo. Virou, virou. Ah, vou botar de novo. Vai lá, velho. A pipoquinha é que tá pendurada aqui. Porque eu não comi nem metade. Aqui, depois eu vou mostrar o balde pra vocês. A pipoquinha é que tá pendurada aqui. A pipoquinha é que tá pendurada aqui. E a gente tá pedindo de novo. Eu vou o barco. A água está pendurada aqui. E a água está pendurada aqui. E a gente tá pendurada aqui. E a gente tá pendurada aqui. E o momento do gramado veio, minha gente Não vi a hora de sentar, Jesus O peito tá tudo doendo Ele veio, claro, tu comprou a palmilha errada Essa é pra empate Não, tem que ser com tipo um altinho Ai, não sabe comprar nenhuma palmilha sozinho, cara, na moral Ai, meu pé tá doendo Na verdade não é meu pé que tá doendo, não Minha perna tá muito cansada Tô com muita, tipo, sei lá, tá pesando 200 quilos cada uma O pé, gente, tá de boa, de boa Sapato muito confortável Perfeito para festival, podem comprar Gente, ó Paramos aqui no gramado Aproveitamos pra comer Tiago foi ali e pegou um HNT pra gente Tem hambúrguer, batatinha E veio uns 3 ou 4 negócios de frango E eu esqueci, porque eu tava com muita fome O meu veio uns 3 pedaços, eu acho Ele comprou, veio bem rapidinho pra gente comer Aproveitamos, estamos aqui sentados Tava com fome E só que sim, só os frangos Tanto que eu já tô cheia Comi um pouquinho de batata, um pouquinho de frango Já tô cheia E pra quem pergunta de preço, né Foi 60 reais esse lanche De cada um 60 cara Mais um copo de alguma coisa que você queira vender É, mais um copo de... Aqui que foi, tipo, um copo de coco Acho que é 14, né Aí depois pra encher 10 reais Não é isso? Eu acho que é isso, gente Mas já vem com um copo Lá E você escolhe o ingredientes de Red Bull Porque é o Red Bull É Aqui é assim Se você quiser beber Red Bull Você tem que comprar o copo do Red Bull Aí você paga lá Acho que é 17 reais o Red Bull Aí depois pra encher Se você já tiver o copo Você paga Você paga 13 Aí se você quiser Isso aqui Que é Shops Shops Sei lá pra falar isso É vodka Pra encher depois Acho que é 12 reais Quatro, três reais Sei lá Mas o copo eu também acho que é 17 Uma parada assim, gente Aí eu sei que aqui Tem só 200 mil copos Entendeu? Tem Red Bull Tem Coca-Cola Tem Shops Tem cerveja Mas em contra de proposta Em qualquer outro evento Você paga ali às vezes 50 em um copo Aqui você só paga, tipo Pelo copo que você vai comprar ali no primeiro E depois que é mais barato Eu e o Tamir Eles acho que eles tinham que comprar 15 reais um copo E você poder encher do que você quisesse Porque, gente O que tu vai fazer com esse tanto de copo depois? Fala pra mim Mas, assim Uma coisa foi bom Não tem lixo jogado pelo chão Porque todo mundo quiser o copinho Pra usar repil A gente também não experimentou Comprar o do Rock in Rio De repente do Rock in Rio Não pode também? Não O Rock in Rio é só pra tu beber água Que é de graça ali Tem um ponto de hidratação Só pra você beber água E esse é 60 reais Deus me livre Eu, hein Não tô achando meu dinheiro na esquina Welcome To the City of Rock This is Rock in Rio E o vlog de hoje Continua com a trilha cenoura Mais carioca desse Brasil A gente tá aqui com o Maraona Maraca Não, mas a trilha, ó A trilha do carioca Nossa, um cozinho Ó O sonho de todo trabalhador Pegar esse metrô Vazio, ó Você pode escolher Onde você vai sentar Ostentação Estamos indo pra onde? Onde vocês acham? Que a gente tá indo Então, até o Thiago tá de Os caminhões, tá? Vai notar aquela camisa retrô Chegamos Super, super tranquilo de chegar Graças a Deus O pessoal gosta de falar Que é perigoso isso e aquilo Gente, venham cedo Saiam um pouquinho antes do jogo Cinco minutinhos Não tem estresse nenhum, tá? O povo aqui gosta de ficar Aqui, ó Fazendo hora pra arrumar com o fudão Entendeu? Então vem antes Sai antes Dá tudo certo É sobre isso E tá tudo certo Siga os conselhos É isso Chega selo tem seus privilégios Da outra vez a gente não teve nem lugar pra sentar Vamos em pé Agora, ó, tem lugar pra escolher Exatamente Vamos ficar por aqui O pessoal gosta de sentar ali na frente Mas a gente tá aqui no meio Pra ver de cima Vamos abrir aqui Se eu comer Uhul 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 História Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar, Miguel? Olha, história Vamos ganhar? Fala, vamos ganhar Yes Seguimos sendo PQ em T. 1 a 0 prozão. Dessa vez eu não segui a minha própria dica que é ir embora antes, a gente tá aqui esperando de vaziar um pouco pra ir embora. Pouquinha gente, graças a Deus, um pouquinho. Olha o Manoel, hoje a gente não tá certo de não, hein? Não sei de nada. Show Invisível, segundo dia de Rock in Rio. Não filmei o trajeto pra vocês, foi a mesma coisa, é a mesma loucura, saímos atrasados mais uma vez, tudo bom. Já ganhamos Red Bull, biscoitinho e creme que tá na bolsa. Tiago tá mais catador de brinde o quê? Ih, eu vou parando aqui, ó. Sentados no BRT novamente. Também ficou de vazio, vazio. Mas hoje eu tô mais confortável. Mas hoje eu tô sendo mais confortável. Mordou a bermuda. Já tem início de academia. E tem pra ir se de plantar. Aí, quem quer falando de tênis reto, morde dor. Tiago pegou peperoni. Peguei meu queijo. 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 Coca. Única fila que eu vou ficar. Histórios da Natura. Mas porque aqui ó, eu consigo ver o show no palco mudo. O 1, 3, 2, 1 2, 3, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AN 조금 A CIDADE NO BRASIL Só que E aí eu fiquei na fila enquanto aconteceu o show No palco mundo O stand ficava bem na lateral do palco mundo E aí enquanto a gente ia assistindo o show Que era até inclusive do Charlie Puff Que eu inclusive conhecia várias músicas Mesmo sem saber, eu conhecia várias músicas E ele também cantava pra caramba Não deu o vexame de usar playback Como outros artistas aí usaram, né Então os dois Os dias que eu fui em show, os artistas cantaram Ali ó, no gogó, nada de playback É Tiran, gente, o show dele é só um violão Um sonho e ele Entendeu? Ele canta pra caramba E é muito bom o show, tudo no violão E ele tocando Trocava de violão o tempo todo É voz e violão do jeitinho que eu amo Enfim, então é Tiran que canta pra caramba A menina da Evanescence também canta muito Muito E teve outro, o Charlie também Canta pra caramba Enfim, então enquanto eu tava lá, eu fui no stand da Natura Vou mostrar pra vocês tudo em mim Antes, ó Aí eu coloquei tudo aqui Porque tem comprinha também Botei tudo junto Pra vocês verem que eu não ganhei muita coisa Deixa eu falar sobre os copos Gente, esse ano eu acho que eles quiseram Reduzir o consumo de copo e a sujeira, né Então não tava dando copo plástico E nem latinho na sua mão Eles botavam dentro dos copos Você comprava o copo a última uma vez E depois você só pagava pelo refil Só que, gente Se você quisesse beber coca, era um copo Se você quisesse Red Bull, era outro Se você quisesse Sharps, era outro Se você quisesse Honey, que era outro copo Tinha vários Eu vou botar aqui pra vocês A gente veio com muito copo Porque, por exemplo, a coca A gente comprou dois copos Mas depois que a gente ia Pagava só o refil Às vezes as pessoas davam o copo de novo Falavam, não, já tem o copo Ela falava, não, pode levar E aí, gente, tinha quatro copos da coca Que muito copo Eu achei isso desnecessário Eles podiam colocar todos os patrocinadores Em um copo só Nem precisava fazer um copo bonito Mas era um copo funcional Que você pegava a bebida que você quisesse Tá? Mas, enfim Então eu deixei aqui o copo da coca Porque eu achei bonitinho E de recordação mesmo E esse que a gente trouxe pro Miguel Porque ele acende Só por isso Tá? Copinho Esses copos que ficaram O resto eu já até mandei embora Aí vamos lá os brindes Gente, no dia que a gente chegou Os dois dias nós fomos de metrô E os dois dias nós ganhamos Hidratantes da Natura Tá? Então tem quatro aqui Porque foi eu e Thiago Que ganhou... Ganhamos, né? Um cada um nos dois dias Se não tem quatro E é o hidratante de castanha Na miniatura Ótimo pra viagem E eu amo esse hidratante Eu amei ganhar Que eu quando for viajar Vou levar E aí na Natura também Nós ganhamos, né? No... Quando eu fui no stand Eu não ganhei a necessaire Mas ganhei Esse hidratante de mão de castanha Que também é sensacional, gente Eu acho que de repente Seja o produto que é carro-chefe deles Porque assim É muito bom Todo mundo que já usou Por minha indicação Ama E volta pra agradecer Porque realmente é maravilhoso Se você não usou Os creminhos da Natura, gente Usem que vocês vão gostar E esse aqui veio De um tamanho ótimo Pra levar na bolsa Tá? Então nós ganhamos dois Um tinha o outro E também ganhamos A mostra do perfume novo Que é esse E gente, eu não sou muito Dessa linha Humor da Natura Mas é boa, viu? É bem fresquinho Bem gostoso E nós ganhamos aqui Duas amostrinhas Tá? Desse Humor Festival de Humor Eu acho que é próprio Pro festival Talvez E ele é muito bom Eu já até quero pedir Quando algum meu acabar Eu vou pedir Porque ele é bem gostoso Bem fresquinho Eu super curti Experimentem Se vocês tiverem oportunidade Vocês vão gostar Também na saída Do BRT BRT fazendo tudo, né? Ganhamos essas amostras De CIF Que eles estavam lá Com esse Que é a limpeza Belagrosa Falando que é ótimo Pra limpar tênis Aí tinha uma ativação De Coringa Que vai lançar No cinema dia 3 E você tirava uma foto No mascara E eu fui pela foto Nem sabia E no final A gente ganhou isso aqui Que é pra colocar No celular Tá vendo? É um porta cartão Você cola no celular E aqui, ó Você depois coloca O seu cartão Ganhou um Eu e um Thiago também Ganhamos da CVC Essa aqui Que é uma cordinha De colocar o celular De colocar na capinha O salva celular Ganhamos dois também Da CVC E esse tava andando No gramado Também no BRT A gente ganhou Um energético Com novo sabor Sem açúcar Bem gostoso Só que eu acabei nem bebendo Porque eu não sou muito fã Dessas coisas E a gente tinha que beber Já dava um aberto Então bebia lá na hora Já foi E ganhamos esses Biscotinhos aqui Da Balduco Tinha quatro, né? Porque foram os dois dias A gente ganhou Só que eu já comi Só tem este Sobrevivente Aí, gente Tinha a loja oficial Do Rock in Rio Só que as coisas assim Super caras Super faturadas E assim T-shirt Cara, a CEA Tinha várias empresas Então eu não senti vontade De comprar Mas confesso Que o meu lado consumista Quis Shoulder bag Eu queria muito lenço Também Só que tipo 90 reais Eu tinha acabado De comprar um lenço E lenço Super em alta, né? Mas enfim Tinha lenço Tinha shoulder bag Que eu gostei Tinha algumas outras coisas Mas eu acabei trazendo Só o imã de geladeira Para representar Essa conquista, né? Que foi Ir o Rock in Rio Pela primeira vez Com uma grande marca Então é um reconhecimento Muito grande Então eu comprei Para colar na geladeira Porque sempre que eu vou viajar Num lugar diferente Eu trago um imã E não fiz muitas viagens ainda Mas farei em breve Mas trouxe esse aqui Para ficar lá junto Peguei também um pin Da roda gigante Eu queria um escrito Com a guitarra, né? E escrito Rock in Rio Mas eu não consegui Então eu peguei Da roda gigante Que tem a guitarrinha no meio Para representar Eu tenho um estojo, ó Com vários pins Que contam ali A minha história De coisas que eu gosto também Aí eu vou colar Esse pin No estojo E foi 25 E esse 30 Algo assim Não lembro E peguei esse cordão Que um amigo meu pediu E aí eu peguei Esse cordãozinho aqui Para ele Para pendurar caixa Alguma coisa assim E a do Rock in Rio Eu peguei esse Com várias caveirinhas Achei interessante E esse vai ser presente Para um amigo Aí também compramos Esse balde de pipoca Que assim Foi a coisa mais legal Em comemoração também Aos 40 anos do Rock in Rio Ele tem fone de ouvido Gente, tinha como Deixar isso aqui lá? Não tinha Cordinha E para quem foi Dois dias Foi até interessante Porque você podia pagar 15 reais Encher de novo O balde de pipoca E a pipoca bem gostosa A pipoca de cinema No Cinemark Então eu trouxe Porque a minha criança Interior gostou E eu sabia que Minha criança em casa Também ia amar Que é o Miguel E ele apaixonou o balde E o Miguel ama a pipoca Então vai ser muito divertido E para finalizar, gente Para que eu fui entrar Na Tilly Beans? Cara, eles fizeram uma Promoção de coleção Quer dizer Do Rock in Rio exclusiva E eu fui lá Dar uma olhadinha, gente Para que? Acabei comprando óculos Peguei desconto Tinha 10% lá Que eles divulgaram E uma coisa que eu não gostei Da Tilly Beans, né? Eles estavam falando Que quem fizesse compra Eu ganhava o bucketzinho Que era o chapéuzinho Eu queria muito Para dar para a Manu Que Manu gosta Desse tipo de chapéu E ela não tem Só que Só que Só que Não tinha No dia que eu fui lá Hoje o brinde desigotou Realmente, né? Porque provavelmente Eles não quiseram dar mais o brinde Mas vocês falaram Que ia dar Né? Mas Quem sou idiota Para reclamar? Enfim Comprei o óculos Veio nessa caixa aqui Comemorativa do Rock in Rio Que eu confesso Que eu não achei útil Porque eu não vou levar Essa caixa na bolsa Só para guardar E assim Não acho interessante Guardar Eu estou até querendo Reutilizar os meus óculos Aí veio com um saquinho Pelo menos, né? De libinos aqui Aí veio a cordinha Eu vou mostrar aqui Para vocês Eu até usei Esse óculos Eu usei no segundo dia Porque eu comprei ele no primeiro E assim, gente Eu comprei também Porque era um modelo Que eu já queria Está super em alta Tem um modelo da CELINE Se eu não estou enganada Que eu acho Que o primeiro foi deles Eu não tenho certeza Mas eu acho que sim É uma marca, né? Internacional De luxo Tem esse modelinho Mais redondinho E várias marcas Estão fazendo Suas copiações Suas inspirações Não cópias Nem inspirações E aí a Tilibins Mandou logo esse aqui Cara, eu não tive como Deixar ele lá Ele tem a haste Mais larga Douradinho Com marrom Eu não tinha nada No marrom Então eu amei E tem essa cordinha Que eu estou apaixonada A única coisa que eu não gostei É que vem um cifrão Aqui na corda Que depois eu vou tirar Eu achei isso aqui muito funkeira Mas tá aqui Eu amei demais Esse óculos, gente Não teve como Deixar lá Né? E é isso Eu aproveitei Os 10% Que era válido Só no festival Eu pensei Cara, eu vou ficar Com esses óculos na cabeça Depois eu vou querer comprar Então é melhor eu comprar logo Que eu vou ter Pelo menos Os 10% de desconto, né? E é aquilo, né? A gente se É... Que a gente acaba Justificando Nossas compras Nossos erros Que a gente trabalhou Então eu trabalhei pra caramba Esses últimos dias Eu entrei um dinheirinho Que eu consegui, né? Comprar meu óculos Lá, vista Sem minhas novidades Não tá tudo assim Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Com vocês Ah! E eu tô esquecendo A outra compra Que foi na Kit Kat Gente, eu comprei Muito chocolate lá Tem vários aqui Eu já comi até alguns Mas eu peguei Muitos sabores Diferentes Não tem esses sabores Sendo comercializados Aqui no Brasil Pelo menos não conheço Não sei onde tem E aí eu peguei Vários sabores diferentes Ó, tem Sex and the Beauty Que é uma bebida Que já pagou Tem de um Aqui que é Tequila Summer Não Tequila Sun Lies Tem Stoneberry Nunca vi Kit Kat Stoneberry O de avelã Gente, pode ser que tenha Mas eu também nunca vi Aí eu peguei dois Que um é pra minha sobrinha Peguei dois de coco Coco Eu amo Já peguei logo dois Peguei Cotto Candy Que é algodão doce Pra experimentar Peguei de guava Que eu acho que é goiaba Churros Banana E Possum Fruit Que eu não sei o que que é Será que é Maracujá Eu acho que é Possum Fruit É, Maracujá E É isso Vários Peguei aqui Deu 40 pacujás Acho que era 4, 20 Cada um Deve ter pegado Mais de 10 Uns 12 talvez E comprei E eu fiquei bem chateada também Porque a Kit Kat Estava dando brinde Eu não ganhei nenhum brinde Gente Eles estavam dando Um pin e estava dando Uma cordinha de celular Não ganhei nenhum nem outro E gastei 40 e poucos Deu de lábio Tudo bom E tinha umas latinhas também Que eu confesso Que fiquei bem tentada De trazer Mas eu pensei Eu preciso disso? Não preciso E pra gente fechar aqui Eu queria falar sobre Rapidamente A minha ida ao Rock in Rio Algumas pessoas me perguntaram Sobre E realmente Como eu exponho Um pouquinho aqui Da minha vida pra vocês Eu não vejo problema Em responder Mas eu vou passar pra vocês A minha opinião E talvez ela seja diferente Da vida de vocês E tá tudo bem Sabe por que gente? Porque vida espiritual Maturidade espiritual Ela é construída aos poucos De repente hoje Com meu olhar espiritual Eu não consigo ver Como um problema Mas que quem sabe No futuro Eu realmente Decida me posicionar De forma diferente Eu olhei O convite ao Rock in Rio Como um reconhecimento Mesmo Do meu trabalho Eu fui lá A trabalho Eu não gosto Das músicas Eu não conheço Não é questão Nem de gostar Não gostar Eu não conheço A maioria das músicas Das poucas que eu conheço É por conta Do fit dance Que eu fazia Então a gente Acaba escutando música Mas eu não conheço Eu não curto Eu não fui lá Pra satisfazer Uma vontade Da minha carne Eu fui Para receber Um privilégio Que me foi concedido Por ter trabalhado Muito Entendeu E pude realizar O desejo Do meu marido também Tiago sempre quis ir Pro Rock in Rio E hoje Eu falo assim Tiago Quero comprar um unicórnio Ele vai dar um jeito Ele vai comprar um unicórnio Pra me agradar E por muito tempo Eu até errei Porque eu sabia Que ele queria ir no Rock in Rio Mas ele é uma pessoa Que não faz por ele Faz por mim Faz pelo Miguel Mas não faz por ele Então eu tinha que pegar E comprar o ingresso Porque senão Ele não compraria Não tiraria esse dinheiro De casa Sabe E eu sempre fui deixando Porque eu pensava Se ele não comprou É o que ele não quer E não está interessado Enfim Mas eu poderia ter feito Um esforço Pra satisfazer Esse desejo dele Não fiz E fiquei muito feliz De ter sido Uma ponte Pra ele realizar Esse desejo dele Então eu já fiquei Muito feliz Sobre isso O segundo dia Ele também Estava super empolgado Pra ir ver A tia Então eu fui com ele A gente decidiu E cedo Porque a minha intenção Era passar nos estantes Que eu mais queria Mas assim gente Acho que elas eram absurdas Embaixo do sol Eu acabei não indo Mas foi ótimo Eu amei ver o show Do Ed Sheeran E como eu falei Pra vocês Eu não fui Pra te fazer um desejo De dar a minha carne Eu não fui lá Como uma idólatra Daquelas pessoas Eu até estava agoniada Das pessoas estarem Embaixo do sol quente Pra ver um artista Que sabe Eu também Não sou muito dessa vibe Eu não faço isso Por ninguém Nunca fiz Pelo MD Porque eu era alucinada Por ele Fui até nesse show Que teve no Brasil Esse ano Na verdade foi ano passado Mas vocês não me viram Na grade Vocês não me viram Madrugando na fila Pra poder entrar em show Cara Não Sabe Eu não acho Que tudo tem limite Eu não tenho Minha consciência Tá tranquila Em nenhum momento Eu fiquei desconfortável E eu sempre oro muito O Senhor Ele está na frente De todas as minhas decisões Todas elas passam por ele E eu senti muita paz E muita alegria De estar indo Pelo reconhecimento Então assim Eu também Não vi Não consegui Nesse momento Enxergar problema Mas eu entendo E respeito Quem acha Que tem algum problema Então tudo bem É isso Tá bom gente Vou finalizar esse vlog Por aqui Porque eu já falei Pra caramba O vídeo Com certeza Já está imenso Vou começar a editar agora Pra liberar O mais rápido possível Os vídeos do canal Como eu já falei Aqui Estão bem bagunçados Mas eu quero que Esse mês de setembro Eu não sei Tá Provavelmente A gente não vai conseguir Manter ali a ordem Pelos próximos dias Mas a partir de outubro A minha principal meta É que o canal Saia vídeo Toda terça Quinta Às 18 horas E domingo Meio dia Então vai ser certinho Vocês vão poder entrar aqui Terça e quinta Às 18 horas E domingo Meio dia Vai ter vídeo novo Pra vocês Com conteúdos muito legais É a minha meta Para o próximo mês Então me acompanhem O próximo vlog Eu já vou começar a gravar Sabe o que gente Preparativos da festa do Miguel Então fiquem de olho Porque eu tenho 15 dias Para organizar a festa Nem 15 dias Hoje é dia 23 O aniversário dele é dia 4 Então eu tenho 11 dias Para organizar uma festa De aniversário Tudo bom Tudo bom Então é isso Vamos que vamos Até a próxima Tchau.